Beleza, mano, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai... Oi, oi, Léo, você quer participar do vídeo? Sim. Ah, tá, então, se eu deixasse você... Você tem quantos anos? Sim. Então se eu deixasse você jogar aqui no meu PC agora, você ia gostar? Sim. Então vamos lá, mano. Beleza, então hoje a gente tá aqui com o Léozinho e é o seguinte, Léo, hoje eu vou tentar... Vamos ver o que você é capaz de fazer no Minecraft, beleza? Então vamos lá, criança jogando Minecraft, beleza. Aí, eu vou colocar aqui no modo survival, vou perder favorite hits. E, Léo, é o seguinte, você já jogou muito Minecraft? Segunda. Segunda? Sim. Não, eu tenho um celular do meu pai, terceiro. Ah, terceira vez você vai jogar Minecraft? Carta, né? Quarta? Beleza, então, mano. Vamos ver, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você... Ó, você tá aqui no meu conta, geleia. Primeira coisa que você tem que fazer no Minecraft, o que que é? Fazer uma casa pra se proteger, pra ninguém me matar. É, mas pega aí, o que que você tem que fazer agora, assim? Você nasceu aí, você tem que fazer o quê? Fazer ferramenta. Tá, e pra fazer ferramenta você precisa de quê? Você vai me guiando aqui, você vai mandar... De uma passinha table. Você vai me mandar o que que eu tenho que fazer. Certo. Quem é esse aqui? Relosíssimo George. É o Relosíssimo George lá do López, Rafael? Sim. Beleza, então vamos lá. Tô rica. Galera, comenta aí embaixo qual a sua idade, mano. Que, ó, se inscreve no canal também, que se você for inscrito, pode estar participando de um vídeo igual o Léo aqui, beleza? E é o seguinte, Léo, vamos pegar aqui as madeirinhas então, mano. Ó, estamos pegando aqui. Será que é tranquilinho, né, Léo? É. Beleza. E será que a gente consegue matar o dragão hoje? Será que o López e o Rafael conseguiu? O López e o Rafael conseguiu? É, então a gente vai conseguir. Ai, não vai dar pra gente matar só com a... Sabe como dá? Com espada de diamante. Espada de diamante precisa? Nossa. Tá bom, ó, Léo, eu tô aqui já com uma semente e seis madeiras. Eu vou fazer aqui então as nossas ferramentas, beleza? Ok. Aí a partir das ferramentas, vou começar a minerar e fazer nossas coisas. Depois a gente vai jogar um pouco no criativo também pra ver o que o Léo é capaz de fazer no criativo. Acho que é mais fácil pra ele, né? Você prefere o criativo ou sobrevivência? Criativo. Criativo, né, Léo? Então, vamos lá. Você sabe fazer uma espada? Não. Não? Não consigo. Como é que você faz? Só sei fazer pá. Pá? Como é que faz a pá então? Vai lá, pega o mouse aí. Ok. Coloca ali. Beleza. Agora você vai ter que... Mais um aqui. É. Aí, calma. Agora tira esse aqui, ó. Nossa, calma, eu tô te batendo. Tô te batendo, dá licença. Calma, o que que é isso? Alguém... Ô, Léo, eu tô te batendo. Olha, olha esse aqui. Tá carne de porco aqui. Que loucura. Ele quer carne de porco. Você quer carne de porco? Você quer carne de porco? Ele gosta de carne de porco? Gosta. Gosta? Ó, tá aqui a crafting table e a gente tem que colocar um graveto aqui e outro aqui? É. Tá, mas a gente vai fazer primeiro uma picareta, Léo. Picareta pra pegar o quê? Diamante. Não, é primeiro pra pegar diamante a gente precisa de uma picareta de quê? De pedra. De ferro. Só que pra fazer o ferro a gente precisa de picareta de pedra. Então a gente vai fazer a picaretinha de pedra pra fazer as ferras. Já achei pedra. Achou pedra, né, Léo? Então vamos lá pegar as pedrinhas aqui. Beleza. Ó. E era da pedra. Conseguimos a conquista, Léo. A gente já progrediu bastante aqui no jogo aqui, cara. Que loucura. Rapidinho. Rapidinho, né, Léo? Ó, então vamos lá. Já tô aqui com 10 pedras. Quantas pedras eu tô agora? 14. Não. 18. Não, Léo. 11. Ó, eu tô com quantas agora? 10. E agora? Calma, vou ter tudo de novo, vai. Tô com quantas? Aqui na minha mão. 10. Agora? 11. E agora? 12. 12. 12. É, Léo. Tá, deixa eu jogar. Será que ele gosta de... Vai, mata ele. Ah, depois, depois. Ó, eu vou fazer uma espada aqui e vou deixar você jogar aqui então, Léo. Beleza? Beleza? Tem outro machado. Tá, você curte o machado de quê? De pedregulho. De pedregulho? Então a gente tá usando de pedregulho aqui já. Ó, agora, Léo, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Vamos ver, ó, vou contar... Eu vou pegar aqui o cronômetro. Eu vou dar um minuto e vamos ver quantos animais você consegue eliminar em um minuto. Beleza? Calma aí, não começa. Vou quebrar a parte de um tempo, tá bom? Pode quebrar. É com o machado que quebra. Com o machado? Aí. Calma. Aí. Boa. Já, já vou matar. Beleza. Um minuto, valendo a partir de agora. Pega a espada e vai lá, Léo. Vamos ver. Ó, galera, tá rodando o tempo aqui, mano. O Léo tem um minuto pra matar o máximo de animais que ele conseguir pra conseguir comida pra gente, mano. Eba! Já consegui um, hein. Eita. Sobe. Como sobe, Léo? Pula. Passa aqui, ó. Tem que pular e andar. Vai, pula. Aí. Beleza. Tá, tem mais bicho, ó. Tá acabando o tempo, Léo. Tá acabando o tempo. Corre, 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 corre. Vai lá. Tem 30 segundos. Já passou metade do tempo e você só conseguiu três carnes. Calma. Aqui, calma. Acabou. Dezinho. Aí. Vai ali no porco. Não, lá no cavalo. Cavalo. Vai lá, Léo. Eu confio, mano. Cuidado. Pera aí. Ih, ih. Tem que usar a espada. Tem que usar a espada. Aí, ó. Vai lá perto do cavalo. Tá acabando. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou, Léo. Perdeu o tempo, mano. Só conseguiu um. Aqui, mano. Ó, então deixa eu... Você vai pegar carvão? Vou. Tá, boa sorte então, mano. Vamos lá. Vamos ver o que o Léo consegue aqui. Caraca, isso não é carvão. É carvão, só que é o novo carvão. É da nova versão, Léo. É o carvão de... De... De 1.17. Você gosta de 1.17? Gosto. Então... Vou sair daqui. Tá, deixa eu fazer o seguinte, Léo. Deixa eu pegar aqui. Pode aparecer um zumbi e direto me matar. Eu vou colocar aqui. Eu abaixei há pouco tempo, mãe. É? Você abaixou há pouco tempo? Ó, aqui tem carvãozinho. E com carvão, o que a gente consegue fazer, Léo? Fazer assar comida. Assar comida. É isso aí. Precisa de quê pra assar comida? Como é que vai assar comida? No chão? Carne. No chão? Não. Na crafting table. Na crafting table que é assar comida, Léo? Não. É na... Fornalha. É, na fornalha. Então vamos pegar aqui, ó. Crafting table. Vou fazer aqui uma... Paxing table. Bom, eu já sei fazer pasta. O que que eu fiz aqui? Uma pasta em table. Não, isso aqui é crafting table. Isso aqui é o quê? Fornalha. Fornalha. Aí eu coloco carvão e esquenta. Isso aqui é galinha? Não sei o que é. Isso aqui é galinha, não é? É. É galinha crua, né? É. Parece muito frango. Eu matei galinha com uma parte só. Não, Léo. Não é galinha. Isso aqui é ferro. É o novo ferro da nova versão também. A galera também se confunde muito, porque parece muito franguinho isso aqui. Dá vontade de comer, mas é... É ferro. É ferro cru. Tipo assim, quando você vem aqui e coleta o ferro, ó... Faz carro. Ele não cai o bloco. Faz... Tocha? É. Tá bom, Léo. Tá bom, faz tocha? Como que faz tocha? Um pau e um carvão. Tá, então eu vou colocar aqui e temos as tochas aqui. Agora tá claro. Beleza, Léo. Vamos pegar aqui então mais carvãozinho. Ó, você sabe o que é esse minério aqui colorido? Não. É cobre, mano. Nunca vi cobre, né? Cobre é da nova versão 1.17 também. Pode usar pra fazer para raio, dá pra fazer uma luneta. Você já viu luneta, Léo? Não. Depois eu vou te mostrar no criativo então, cara. A luneta é muito, muito legal. Agora usa o criativo. Usar o criativo? Calma lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou comer aqui a nossa carninha. É. E agora essa aqui, Léo. Essa carninha aqui. Não, calma. Eu vou fazer um item que vai colocar a gente no criativo, beleza? Ó, eu vou pegar aqui os ferros. Vou esquentar mais ferro aqui. Ah, eu tô colocando tudo errado, gente. Ó, eu vou colocar aqui os ferros e eu vou juntar todos os ferros e vou fazer um item que coloca a gente no criativo. Você acredita? Sim. Tá, beleza então. Eu vou jogar aqui, vamos esperar os ferros esquentar, gente. Sabe uma coisa? O quê? Quem é pobre poderia ser criativo, só que um criativo que só tem terra, tudo de terra. Não tem isso no Minecraft. Não tem o criativo tudo de terra, né? É. Você gostaria que eu fizesse um vídeo do criativo tudo de terra? Sim. E você, galera, gostaria de um vídeo criativo Minecraft só que tudo é terra? Todo, fornalha de terra, crafting table de terra, forco de terra, vaca de terra. Sabe o que dá pra fazer? O quê? Golem. De terra? Golem, que não é de pedra. No, mas o golem é de ferro. Ah, é. Dá pra fazer golem de lã azul. Olha aqui, Léo. Eu tô com a tesoura agora e quando eu cortar a lã daquela ovelha ali, a gente vai entrar no modo criativo. Você acredita? Sim. E, Léo, agora quando eu cortar a lã dessa ovelha aqui, a gente vai entrar no modo criativo. Sim. Quer ver? Que bom. Entramos. Estamos criativos. Ó, colocou seu próprio modo de jogo no criativo. É uma tesoura especial, a gente coloca no criativo. Obviamente é uma brincadeira. Bota o diamante. Bota o diamante. Diamante? Você quer que eu faça uma casa de diamante, Léo? Sim. Tá bom, mano. Então vamos lá. Agora faz tudo de diamante. Mas primeiro, eu vou te mostrar umas coisas que você nunca viu, Léo. Eu já vi. Não. Porque eu já joguei, mano. Olha isso aqui, Léo. Você já viu isso aqui? Já. O que é isso aqui? Um bloco, só que eu não sei o nome. É cobre. Olha isso aqui, roxo. Que lindo. Ele faz barulho. É muito, muito legal, Léo. Mas, se a gente pegar aqui na aba de ferramentas, a gente vai ter uma nova negócio aqui, que é a loneta. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui na minha mão. Que bonito. Sim. Tô bonito com a loneta? Sim. E, Léo, a loneta permite a gente ver os bichos de longe. Olha só. Deixa eu voar aqui. Tá vendo? Ó, vamos ver se a gente encontra alguma coisa embaixo do mar? Vamos. Ó. Tá vendo uma tartaruga ali. Tem uma tartaruga lá, Léo. Cara, essa loneta aqui... Mata essa tartaruga. Por quê, Léo? Tadinha da tartaruga. Mas eu quero uma comida de tartaruga. Olha isso aqui. Ravina! Uma ravina muito grande, Léo. Vamos ver. Não tá. O que tem aqui, velho? Sabe o que acontece quando eu bater nesse cascalho aqui? Não. Pega lá o... Ele cai. Pega lá a coisa. O quê? O mireno... Ó, Léo. Mas vamos lá. Vamos fazer uma armadura super forte pra gente poder fazer o... Eu quero de diamante. De diamante? Você não gosta de nederite? Sim. Nederite é ruim, né? Nederite é fraco. Então vamos pegar aqui e vamos fazer uma mesa de cantamento. Não, vamos construir a sua casa, então. Você quer uma casa de diamante e ouro e todos os minérios mais caros do jogo, né? É. Tá, então vamos pegar aqui... Toda colorida. Toda colorida? Beleza. Então vamos construir aqui uma casa... Tem um bloco de... Aquele bloco. Qual bloco, Léo? Redstone. Redstone? Você gosta de redstone? Sim. Tá. Beleza, então, Léo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui... Pode ser aqui essa casa? Pode. Tá, então vamos lá. Você quer que ela tenha... Grande, pequena? Grande. Grande. Então eu vou fazer aqui... Do tamanho da do Ligons. Tamanho da do Ligons? Eita, galera. Será que vocês conhecem a casa do Ligons, mano? Ó, vamos lá fazer aqui a casa de diamante, mano. Olha que irada. Esmeralda e diamante, Léo. Que legal, hein? A casa vai ter de diamante e esmeralda. Ó, tem um vidro aqui já. Agora a gente vai ter que fazer o segundo andar, né, Léo? É. Então, eu vou puxar aqui, ó. Uns blocos aqui. E, cara, essa casa não seria possível se não fosse com o Léo aqui, beleza? Se não fosse o ovelhinho ali. E, galera, se você tá gostando do vídeo, o que que eles têm que fazer, Léo? Botar o like e se quer ver no canal. É isso aí. Você já é inscrito, Léo? Já. É óbvio, né? O Léo só tá aqui porque ele é inscrito no canal, beleza? Quem tiver inscrito no canal vai querer que vim aqui pra gravar um vídeo com o Vileia. Eita. Depende, mas vamos ver, velho. É, depende. Ó, vamos lá. Depende se a mãe deixar. É, verdade. A mamãe tem que deixar. Não pode vir sem permissão da mamãe. A mamãe deixou hoje, Léo? Sim. Deixou, né? Então vamos lá. Ó, vamos pegar aqui. Eu vou fazer o chão de redstone, pode ser? Pode. Olha que chão bonito, hein, Léo? Caramba. Você quer a porta de quê? A porta só tem essas aqui, ó. Só essa? Escolhe uma. Bota o dedo em cima que eu pego. É. Essa, crimson? Ok. Vai combinar com o chão, hein? Ó, ó. Que loucura, hein? Ficou bonitona a nossa casa de diamantes, esmeralda. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar umas folhas, então, Léo. Ó. Sabe por que eu vou pegar folhas? Não. Para fazer uma decoração aqui, ó. Ficou bonito? Tem uma do Lopers e Rafael. Dá para fazer a mansão do Lopers e Rafael? Ah, a mansão deles eu não sei fazer, Léo. Aí, um dia, você vai ter que entrar lá no mundo deles. Aí, se o Lopers e o Rafael deixarem você entrar no mundo deles, aí sim, a gente faz... A gente vê a mansão deles de perto, hein? Ó. Aí, além de botar explosivo na mansão. Como? Você quer fazer isso aqui, ó. Você quer pegar explosivo. Deixa eu pegar explosivo aqui, ó. Vamos lá. Carrinho. Eu vou pegar aqui também. Pegar explosivo? Explodir a casa deles. Como assim, Léo? Você quer explodir a casa do Lopers e Rafael? Sim. Não, não pode, Léo. Mas se ele virar um com a mandinha, pode fazer. Fizeram com a mandinha, é isso? Sim. Tadinha da mandinha, né, Léo? Ó, vamos lá. Pegar aqui a alavanca. Vou colocar aqui um montão de carrinho com TNT. Olha só. Vai para a minha casa. Quantos carrinhos você quer que eu coloque? Onze. Ih, eu já coloquei muito mais que onze. Deixa eu ver. Ó, já tem sessenta carrinhos aqui, Léo. Tá, eu vou vir aqui então. Vai. Olha isso, Léo. Fogo de artifício. Acabou a casa, já era. Explodiu. Mas sobrou um pedaço aqui, né? Você quer que fique esse pedaço? Não. Não, né? Vai ficar feio. Vai ficar feio. Então eu vou fazer o seguinte, ó, Léo. Ah, não. Calma. Mas, mas esse, esse é o seu lado. Esse é a minha casa. Ah? E essa coisa que sobra, esse é o meu chão da minha casa. É, mas a gente vai fazer outra casa. Uma casa bem, bem mais bonita. Tem, tem mais. Isso que voa, Léo. Tem, eu quero mais... Minério? É, mais um. Minério de ferro. Minério de ferro. Tá, vou pegar todos os minérios do jogo então. Aí você vai escolher o que você quer que a gente construa. Ih, minério. Isso aqui é minério também. Você tá com armadura de diamante? Eu tô, Léo. Eu tô com armadura de diamante. Eu não tô. Como que eu não tô com armadura de diamante? Eu não tô protegido. Quem não usa armadura de diamante não é protegido, né, Léo? É. E se você não comprar armadura de diamante, vai morrer no minério. É. Então, ó. Zambi vai na sua cara, hein? Foguete? Você quer um foguete que funciona ou um que não funciona? Você quer um foguete que funciona então? Sim. Tá, vamos tentar fazer aqui. Eu não sei se eu lembro, Léo. Mas, ó. Pelo que eu sei, a gente tem que colocar aqui. Slime? Slime. Ó, deixa eu pegar aqui. Observador. Pistão grudento. Aí, a gente faz isso aqui, ó, Léo. Não sei se vai ficar muito bonito também, mas é um foguete que funciona. É o que importa, né? Eu tenho certeza que não é assim, Léo. É assim, ó. Coloca aqui o negócio aqui. E, Léo, agora... Sabe o que acontece quando eu colocar um bloco aqui? Ele foi embora. Foi embora. Mas, tem como fazer com mel. Sabe o que dá de fazer com mel? Vem cá, Léo. Você quer ir numa vila? Vamos numa vila? Vamos. Tá, vamos procurar uma vila aqui então, ó. Você quer que eu transporte um villager por um foguete? Sim. Ok. Então, vamos lá. Eu quero que você mata um golem. Você quer que eu mate um golem? Mas por quê? O golem... Ah, já achei uma vila. Nossa, tem uma vila aqui na frente. Que loucura, Léo. Vou construir minha casa. Eu tava dando um comando pra gente encontrar a vila. Minha casa vai sair. Sua casa vai sair aqui? Tá, mas primeiro eu vou fazer um foguete, tá? Pra transportar um villager. Beleza? Ó, eu vou fazer aqui um foguetinho aqui. Beleza? Posso? Pode. Aqui, ó. Fazer um foguetinho aqui pra levar o villager lá pra cima. Ele vai morrer, né? Se ele caiu. É, mas ele... Aí depois a gente quebra ele e vai morrer. A gente não pode deixar ele morrer, Léo. Senão ele vai ficar triste, né? Não, não deixa. Ih, um bebezinho. Vai, vai. Ó, será que isso funciona? Tem um bebezinho, Léo. Tem um bebezinho? É, tadinho. Ó, villager. Beleza. Vou colocar ele aqui, Léo. Ele tá preso agora. Não consegue sair dali, né? Ou será que ele consegue? Não. Não consegue, ó. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um negócio lá em cima pra prender o villager, Léo. Pra ele não conseguir continuar. Ó, vem cá. Não, deixa ele continuar. Não, é que a gente vai mandar ele pro lado depois. A gente vai fazer ele voar pro outro lado. Pra outra vila. Ele vai viajar pra outra vila. Aí ele vai cair na água. Mas se ele cair na água... Não, ele não vai cair na água. Ele vai mandar pro lado oposto da água, Léo. Ó, agora. Vem aqui e... Olha só, Léo. O foguetinho tá levando o nosso villager lá pro espaço, mano. Você já viu uma missão espacial assim no Minecraft? Não. Não, viu? Você tá vendo pela primeira vez? Sim. Então tem que deixar o like, né? E se inscrever no canal. Olha só, Léo. E chegou aqui a nossa... Ah, não, não, Léo. Ele voltou, ele voltou. Não, não pode. Aí, aí. Beleza, beleza. Que susto, Léo. Não, agora eu vou... Ó, ele tá aqui. Ai! Ele correu, Léo. Não, não pode pular. Não pode pular, Léo. Não, deixa ele voar. Deixa. Não, não pode pular, Léo. Não, não, não. Deixa, deixa. Olha onde é que ele tá, Léo. Olha onde o villager tá, Léo. Como é que ele tá fazendo? Ele tá no criativo? Ele tá no criativo? Ele tá voando. Você já viu um villager voar? Não, nunca. Como pode? Vai, tira. Tira o que? Acabou. Ele tá voando, Léo. Que loucura. Villager voando. Não acredito. Não acredito. Não acredito, véi. Como assim, Léo? Não! Bom. Acabou. Não queria mais ver esse villager. Não gostou dele? Não. Tava feio. Você já viu o tridente que fica na sua cabeça, assim? Que fica... Sim. Bota a amadura de... Bota... Tem a amadura de... Ouro. Ouro tem. Fé. Quer a amadura de ouro? Fá, eu tenho a duas. Quer um pedaço de cada? É. Uma amadura de diamante, uma de ouro, uma netherite, uma de ferro? Sim. Sim, ó. Ah, agora ficou bonito, hein? É. Você quer que eu faça a casa aqui na praia? Sim. Não, quero lá na outra. Olha o que a gente encontrou, Léo. Um navio. O que vai ter? Ah, o tesouro. Será que a gente encontra o tesouro? Eu acho. Ó, Léo, a gente acabou perdendo aqui a... Travou aqui a gravação e o povo ficou... Você travou. Não dava de te enxergar, Léo. Cara, tem outro. Tem outro baú. Eu achei outro barco e eu vou tentar encontrar, sabe o quê? Tem outro baú, geléia. Baú, né? Verdade. Deixa eu ver. Léo, eu tenho que encontrar outro mapa do tesouro. Vamos fazer o seguinte, Léo. Ó, será que a gente já encontrou uma vez? Vamos procurar aqui o tesouro. Você duvida em encontrar de novo o tesouro? Tá aqui, Léo. E olha só, um monte de TNT, tem aqui um monte de peixe. Você gosta de peixe, Léo? Gosto. Gosta muito? Ó, tem uma armadura aqui. Eu vou colocar essa armadura aqui, Léo. Não, não. Não? Não. Feia? Você acha feia essa armadura? Sim. Tá, então eu vou fazer o seguinte. É de novo essa armadura. Você sabia... Você quer que eu exploda o tesouro? Quer. Então eu vou explodir o tesouro. Léo, cá. Calma aí. Pera aí. Explodiu. Eu fui. Quer explodir o tesouro? Eu. Coloca aí a TNT. O botão direito. O outro. Eu tô acabando. O outro botão. Esse. Do lado. Aí. E agora... Não, não. Calma. Coloca de novo. Com o mesmo botão, você aperta com o isqueiro na TNT. Vai. Corre, Léo. Corre, Léo. Uh! Uh! Meu Deus. Tá. Então, será que... Oi? Vai na minha casa. Vai logo. Será que aguenta... Você sabia que a TNT trava bastante o jogo, né? Será que aguenta esse computador um milhão de TNTs? Não. Não faz isso de novo, geléia. Vamos tentar? Não. 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 Vamos. Vai explodir tudo. Travou. Travou. Travou o jogo. Léo. Acabou tudo. Acabou o jogo. Não tem mais Minecraft. Por que você fez isso? Eu falei... Explodiu o Minecraft, Léo. Mas vamos ver. Tô brincando, Léo. É. Você gosta muito de Minecraft? Gosto. É que eu acho que agora nesse computador não vai dar mais jogar Minecraft, Léo. Porque explodiu tudo. Mas vai logo na minha casa. Você quer sua casa de diamante? Sim. Tá bom. Com todos os minérios. Eita, beleza, Léo. Vamos lá, mano. Você vai construir sua... Meu Deus, tá explodindo até agora, Léo. Eu vou sair de perto. Melhor eu sair... Nossa, Léo. Tá explodindo muito. Não para. Sai do seu. Vou embora, Léo. Abandonei. Esquece. Esquece. Tá, então... Como que você quer? Que bloco eu coloco primeiro? Esse. Esmeralda? Sim. Tá. Aí depois, o próximo lugar vai ser dos minelos de pedra que ele quer. São esses, só que eu uso de pedra. Você quer a casa feita como? Assim? Vai. Assim só que... Tem uma vaca ali, Léo. Por quê? Ó, vem cá. Ok. Consegui aqui. Você quer uma porta de redstone? Sim. Vou fazer o chão de redstone, de novo. Tapete vermelho, Léo. Olha que bonito. O bloco aqui não é de redstone. Agora, essa aqui é a porta, Léo. Eu não gostei da porta. Eu vou fazer uma porta de vidro. Vidro! Vai ficar bonito, hein? Ó, vamos lá. Mas não faz não. Faz não. Por quê? Porque eu... Então, ó, Léo. A gente fez aqui a porta de vidro. Agora, a gente vai fazer aqui uma bordinha de... Diamante. Diametista. Diametista. Tá bonito? Tá. Não existia. Não existia, mas agora existe. Agora, Léo, eu vou fazer um negócio aqui. Eu quero ver se você adivinha o que é isso aqui. Já sei. O que é? O minelo? Não, não. Essa construção aqui. É a outra parede. É a parede de cima. É a parede de cima? Peraí, Léo. Eu vou fazer melhor aqui, ó. Ó, eu vou tentar fazer aqui. Se você adivinhar, você vai ganhar um salve aqui no vídeo, hein? Ó, se você adivinhar o que é isso aqui, a galera vai comentar muito que o Léo é muito bonito. Já sei. O que é? Uma coisa do seu bonito. É, acertou. Boa, Léo. Ó, aí aqui tem o sorrisinho dele, ó. Aqui tem os meus dentinhos. E aqui tem o quê? Mas tá certo assim? Tá feio, né, pessoal? Tá feio, pessoal. Não. É que eu não sei fazer. Acho que é aqui, ó, Léo. Aqui, ó. Agora sim. Aí tem o chapéuzinho. Tá noite, né, Léo? Tem que colocar de dia. Você acha? Qual é a mão da minha casa? Ó, eu tô fazendo isso aqui. Vai ser a casa do geléia. Isso aqui faz parte da casa, Léo. A casa do geléia. A casa do geléia, ó. E o chapéuzinho. E olha quem tá em cima da casa, Léo. Ó, geléia, hein? Olha aqui. Muito legal. Agora, vamos fazer aqui, então. Quer fazer um prédio? Quero. Tá bom, Léo. Então vamos fazer um prédio. Eu vou usar aqui um pouquinho de comandos. Posso? Posso. Beleza, então, Léo. Eu vou usar aqui, ó. Fazer uma piscina no telhado. Piscina no telhado? Beleza, então, Léo. Ó, você já fez aqui grande parte da sua casa, né? Eu esqueci de voltar aqui o negócio e a gente perdeu um pouco da gravação. Mas... Ó, editor. Corta essa parte daí. Corta isso, né, editor? Isso aqui é uma piscina de lava, você falou, né? Sim. Galera, eu vou mostrar pra vocês a casa gigantesca que a gente fez aqui, a casa do Léo. Mas ele pediu que fazer uma piscina de lava em cima. Então a gente tá fazendo aqui, ó. E vai ficar super bonita a sua casa, né, Léo? Sim. Dá pra botar água também? Hã? Água também. Água? É. Não, mas aí água e lava não funcionam, né? Vamos ver. Mas dá pra fazer uma piscina pro lado aqui, ó. Dá pra fazer uma de água e uma de lava. O que que é que é? Caca, a gente pode tirar toda aquela parte e fazer pra cá. Que vai ficar uma casa gigante. Fazer maior? É. Tá, então vamos fazer maior aqui, ó, Léo. Vamos pegar aqui. Não, não, aí não, geléia. Beleza? Aqui, ó. Aqui? Aí vai ter uma porta. Sim. Agora aqui vai ficar maior. Pra cima? É. E assim ficou legal. Ah, agora ficou um predizão grandão. E olha o que que tem na frente aqui. Fala, beleza? E o geléinha, mano. Que legal, hein, Léo? Tá. Você coloca um pouco de neve aqui no geléia pra ele passar frio? Sim. Olha, olha a minha tela. Tá congelando, ó. Tô ficando congelado. E o coraçãozinho tá ficando azul, ó. E é tremendo. Olha ali, tá tremendo. Caca, sai. Sai logo. Você vai morrer. Corre, corre, corre. Boa, Léo. Você conseguiu salvar o geléia de congelar, mano. Caca, eu consegui fazer isso. Consegui bater a neve. Vamos tentar fazer o parkour da casa? Dá pra botar uma paca? Casa é geléia, casa é filipinho. Dá, claro que dá. Então vamos lá, mano. Ó, pega aqui. Dá pra botar todos os amigos? Todos os amigos? Você aqui coloca quem? O Cervatezine, Resende. Resende? Quem mais? De Lopes e Rafael. Quem mais, Léo? E outro Ligons. Outro Ligons? Beleza. Coloquei dois Ligons aqui, mano. Ligons. Ó, tá com uma verruga no nariz. Tá com uma espinha. Tirei. Eu tava com uma espinha no nariz. Tava com uma espinha no nariz, Léo. Que loucura. Mas, manos, infelizmente o meu inscrito me abandonou aqui. Galera, não façam igual ele. Não se desinscreve do canal, beleza? Se inscreve aqui embaixo. E conseguimos fazer uma casa incrível, mano. Com uma criança de 5 anos. Jogando Minecraft, velho. Vocês têm noção do que é isso? É muito, muito louco. Obviamente ele não jogava sozinho, né? Porque é bem difícil. Mas, mentem embaixo. Qual a sua idade e quando você consegue começar a jogar Minecraft? Mano, muito obrigado por a gente ter aqui. Beijo até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.